E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas E este João tinha sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos E alimentava-se de ganho fanhoto e mel silvestre Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados E vendo ele muitos fariseus dos saduceus que viam seu batismo Diz-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento E não presumais de vós mesmos, dizendo Temos por pai Abraão Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão Amém? Uma das coisas que o Espírito de Deus quer fazer conosco É fundamentar nossas vidas E raramente, mas muito raro Você vai entrar numa casa e vai perguntar assim Qual o fundamento dessa casa? Geralmente você entra na casa e você vê os móveis Você vê a pintura, você vê a decoração Você fala, nossa, que pintura linda, que decoração, que móveis Mas é muito, mas é muito raro Só se o camarada for engenheiro Ou ele for pedreiro Ou ele for alguma coisa civil Ele vai dizer assim, como é que está o fundamento dessa casa? E fundamento é algo invisível aos olhos Depois que a casa está pronta O visível é os móveis É a cama Essas coisas aparentes E uma das coisas que o Espírito de Deus quer fazer conosco Não é mostrar os móveis da nossa casa É fundamentar a nossa vida Porque uma das coisas que Jesus falou na parábola No sermão da montanha é Que haviam dois homens que construíram Tinha uma capacidade de construção Mas um não teve a inteligência e a sabedoria Para fundamentar a sua casa Amém? E o texto que eu li Fala de... Era um tempo muito difícil Pensa num tempo difícil De luta, de prova Israel estava debaixo do jogo de Roma Imagina sua casa Tendo que ser escravo Eles eram escravos de Roma Tinham que pagar imposto A religião estava corrompida A política estava corrompida A economia estava defasada A família estava fragmentada Era tudo o contrário Era tudo o contrário E em momento nenhum Deus falou assim Eu vou dar um jeitinho brasileiro E vou colocar João Batista Aqui, vou afastar as coisas ruins E vou pôr João Batista Para ele preparar o caminho do meu filho Não Porque Deus não é brasileiro Deus é Deus E Deus não dá jeitinho Deus não facilita para os seus filhos Porque é pai que facilita para os filhos Não está educando E estruturando ele para o futuro E o momento está difícil Está ruim Aí Deus pega primeiro e fala João, vou levar você para o deserto Porque eu quero treinar você no deserto O momento é difícil Ele está no deserto Para ajudar em ser de filho é deserto Além de ser de filho é deserto Mas a Bíblia diz que João apareceu A dificuldade e o deserto Não foi capaz de matar João Não foi capaz de destruir João A dificuldade e o deserto Fez com que João aparecesse Porque filho de Deus Quanto mais difícil, né? Parece que você chora mais Você geme mais Você quebranta mais Lembra? Samuel ungiu o coração A cabeça de Davi Mas quem ungiu o coração de Davi Foi Urias Porque é através de Urias Que ele matando Urias É que ele, o coração É quebrantado Você sabia que muitas das vezes Deus quer ungir o nosso coração Usando pessoas Para quebrar nós E aí João está num momento difícil É deserto E ele vai aparecer Para fazer o que? Para pregar Ele tinha Deus havia um propósito Na vida de João Ele tinha que preparar O caminho do Senhor Endireitar as veredas Porque a vereda dos filhos de Deus Essa caminhada Ela é como a luz da aurora Que vai raiando E vai crescendo Dia a dia Até ser luz do meio dia Até ser dia perfeito E eu não sei Como é que você está passando Aqui hoje Talvez você esteja Que nem João Está difícil Porque João pode ser Deus É, não dá mais Deus Análise cai fácil Está corrompido Deus Legião já era A política está destruída É só roubalheira A sua família Está tudo fragmentada É pai contra filho É filho contra pai Economia não tem dinheiro E aí Deus fala Não tem nada Então vou tirar você daqui Para onde? Deserto Vou colocar você No lugar mais difícil Para tirar toda a sua Capacidade humana Para tirar toda a sua Força humana Para na hora que você Falar assim Deus Não tem como Deus falar Agora eu vou agir Para mostrar para você Que não é o lugar Não é a situação Eu não dependo De circunstâncias Para agir na sua vida E aí Ele aparece Pregando a palavra De Deus E uma das coisas Que a gente precisa aqui É Deus Ele cuida Da nossa alimentação Irmãos Deus é pai E qual filho Que se pede pão O pai vai dar pedra Só que Nem sempre É o que a gente quer Porque Eu quero uma coisa Deus fala Você quer isso Mas precisa disso E talvez Você veio Procurar um querer De Deus E Deus fala Não é o que você quer Eu quero te dar O que você precisa Para crescer Você vê Se teu filho Fala Papai Que danone Você fala Se ele comer danone Meio dia ele não almoça Ele não cresce Papai Dá salgadinho Aí se ele der o salgadinho Tira o apetite E ele não come Papai Dá um leitinho Não Esse leitinho Você não vai crescer Está na hora Não é a hora Aí você fica que nem Ah não Não é isso Que eu quero Porque criança é assim Mas o pai sabe O alimento certinho De dar Para os seus filhos crescerem E para o João Ele escolheu Gafanhoto E mel silvestre E ninguém Quer esse alimento Mas todo profeta Come esse alimento Todo filho de Deus Come esse alimento Só não come esse alimento Quem não é filho É bastardo É rebelde Ele não come esse alimento Porque tem alimento Que é só para filho Aí você fala Nossa Tem alimento para filho Deve ser uma picanha Deve ser uma mamia Deve ser um banquete Deus fala Não É gafanhoto E gafanhoto É aquela situação Amaga Que você come no dia a dia Sabe aquela humilhação Que você passou É gafanhoto Que o papai deu Para você comer Sabe aquela Que ela afronta É gafanhoto Sabe aquela situação É gafanhoto E Deus quer que você coma Deus vai comendo Sem reclamar do alimento Que ele está dando Porque sabe qual foi o erro de Israel Deus dava maná E maná Pastor Elias Ele tem três atributos Ele tem o Ele tem o vegetal Ele tem o animal E ele tem o bidélio da pérola Que é a vida transformada Se eles iam comendo maná Que vinha do céu Esse maná ia transformando ele Em agentes do céu Porque eles foram alimentados A vida inteira Por quê? Por comida do Egito Então É provado que você é O que você come Então eles Tinha um Egito E aquele maná Mas eles falam Não quero maná Obrigado de maná Quero carne Estou enjoado Porque eles não aceitavam O alimento de Deus E Deus deu carne E o que aconteceu? Morreram Se Deus te der O que você quer Sendo que não é O que você precisa Você morre Foi uma pergunta Uma Ferrari É bom sim ou não? De verdade Uma Ferrari Não é bom? Você daria para o seu filho Dirigir uma Ferrari? Mas uma Ferrari Por quê? Vai matar ele Um avião Você daria para o seu filho Pilotar um avião Sem ter custo de nada? Não dá Você vai matar E se você Que é ser humano Eu não faço isso Imagina o que Deus faz Por que muitas coisas Não aconteceram ainda? Porque não é tempo Achamos nós Que Deus Olha para mim Achamos nós Que Deus Se esqueceu Que Deus perdeu A sua capacidade A sua ciência A sua potência E a sua presença É tipo assim Deus Usa aí a sua onisciência Deus Você não sabe Como é que está a minha casa? Ô Deus Usa a minha ciência E a sua Pó O senhor não sabe Só para lembrar Que o senhor não sabe Aproveita Usa a sua onipresença E me protege Porque lá em casa O negócio está feio Aí depois Usa a onipotência E resolve a situação Deus Deus não vai fazer isso Sabe por quê? Um dia Paulo estava com crise De poder Falou assim Ô Deus Tem um capeta Tem um infelido Inferno Que vem Me dá uma surra Me humilha Me humilha Senhor Me dá de bancada Me humilha Jesus Libera poder aí Para tirar esse espinho da carne Eu sou do Paulo Não é de poder que você precisa É de virtude Porque eu não quero fazer você Um poderoso Eu quero fazer de você Um homem virtuoso Se eu te der poder Paulo Você vai ficar soberbo E é ele quem diz Para que eu não ficasse soberbo Pelas revelações que recebi Foi me pôr o quê? Um espinho na carne E ele queria poder Para tirar o espinho Deus falou Eu não vou te dar poder Eu vou te dar virtude Porque eu não quero levantar na terra Um povo poderoso Eu quero levantar um povo Virtuoso Então eu vou dar Graça Paulo Para você Porque a minha graça Te basta A graça de Jesus Nos basta de verdade Será tudo ruim? Cristo nos basta Ele é suficiente Na nossa vida João Batista entendeu isso Deus quer mudar O nosso alimento Porque mamadeira Não dá crescimento Para nós Você consegue Você consegue Passar um dia Comendo um gafanhoto Porque o segredo Pastor Elias Gafanhoto Fala da situação Que eu vivo ruim Das coisas Que eu sou obrigado A comer Porque é Deus Quem está mandando Seja por quem vier Agora o mel É da revelação Da palavra Então quem come O gafanhoto de dia Tem mel à noite E só tem o mel Quem come o gafanhoto Porque quando eu murmuro Eu falo Senhor Deus Se eu tivesse aí No seu lugar Eu faria melhor Com o senhor Você está falando Que ele não é Deus Suficiente Você acabou De assinar Seu óbito Espiritual Ou você consegue Ser grato Deus Não está Como eu gostaria Mas obrigado É deserto Mas obrigado É tempo difícil Mas obrigado E sabe por que Deus leva a gente Para o deserto Para engrossar Nossa capa Porque ele tinha Uma veste De pelo de camelo Não é pelo de coelho Porque o coelho Se passou a lhe O coelho é interessante Ele percebeu Que você descobriu Ele muda Ele muda de casa E tem gente Que tem pelo de coelho Ele percebeu Que alguém descobriu O erro dele Ele Sai do lugar Porque ele não quer ser Descoberto Pelo de camelo Não Aguenta a pancada Então Deus Está levando a gente Para o deserto Não é para matar É para engrossar Nossa capa Sabe por que João Batista Não tinha João Batista Não tinha riquezas De Jerusalém De nada Mas todo mundo Eu vi ele Sabe por que Ele tinha uma palavra Sabe por que A gente precisa ter Uma palavra Sabe por que A gente tiver Uma palavra Sabe por que Você está sofrendo Por causa da palavra E a parábola Do semeador Diz que A perseguição É por causa Da palavra Se você ama Uma palavra Tem uma boa notícia Para você Você vai ser Perseguido Se você ama Jesus Boa notícia Para você Você vai ser Perseguido Porque bem Aventurado É quem é Perseguido Por causa dele E aí o João Batista Ele vai estar Com a sua Sua roupa Deus escolheu Irmão Deus escolheu O lugar para ele Deus escolheu A comida Deus escolheu A roupa Você é capaz De deixar Deus escolher Tudo Porque ele é Se você tem Você tem Autoridade profética João Mas não tem Autoridade para Escolher para onde Você vai Você tem Autoridade profética João Mas você não tem Autoridade para Escolher o que Você vai vestir Você tem Autoridade profética João Mas você não tem Autoridade para Escolher o que Você vai comer Você vai comer O que eu quiser Vai vestir o que Eu quiser E vai para onde e eu quiser. Amém? Não me olhe desse jeito, não. Aleluia, eu amo vocês. Amém? Ao sair daqui, ao sair daqui, saia com essa convicção. O que acontecer com você, Deus está no controle. Alguma vez você já se preocupou se Deus fosse desviar? Ai, meu Deus, essa manhã Deus desvia, o Espírito Santo vai desviar. Você já dormiu preocupado se Jesus ia errar alguma coisa? Não. E por que você não entrega toda a sua ansiedade na mão dele? Basta cada dia seu? Não é de ansioso por coisa do... Basta cada dia, por que você está ansioso? Não se preocupe com o dia da manhã. Você está preocupado se vai ter algum mal amanhã? Vai. Tá? Vai ter um mal amanhã. Basta cada dia seu? Então, todo dia tem seu? Porque a gente fica preocupado. Será que vai ter um mal amanhã? Então, não fica preocupado, tá? Porque vai. Se preocupa não, vai. Vai ter um mal amanhã. Mas você quer que você vença o mal de hoje? Você está poupando energia para o mal da manhã e está tomando uma surra no mal de hoje. E o mal de hoje está dando uma surra em você, jogando você para baixo. Você não vai ter força para vencer o mal de amanhã. Aí o mal de amanhã vai ter alta surra. E aí você vai levando. Porque quando o urso apareceu, Davi falou, você é o mal de hoje, urso. Vou matar você. O leão apareceu, você é o mal de hoje, leão. Porque eu vou matar você. Quando o Golias apareceu, ô Golias, quando o urso apareceu, eu matei o urso. Quando o leão apareceu, você é o mal de hoje, Golias. E eu vou também matar você como eu venci o mal de ontem. Mas você está preocupado com o mal de ar? Quer ver muita coisa que os pais fazem? Eles pegam e trabalham para garantir o futuro dos filhos amanhã. Mas esquece. E o mal de hoje está matando. Porque a gente está preocupado com o mal de ar? João Batista tinha cada dia seu mal. Gafanhoto vinha, ele creu. Porque gafanhoto é símbolo de maldição, de destruição. Mas quando o gafanhoto vinha, o gafanhoto escolheu o cara errado. O gafanhoto escolheu o deserto errado, porque tem um João aqui que vai devorar você. Então quando vem a situação, declara para o capeta, o capeta, você escolheu a pessoa errada e a casa errada, porque aqui tem um profeta e uma profetisa de Deus que você que foi enviado para me destruir, eu vou devorar você, triturar com os dentes. Mas o nosso problema é que os gafanhoto que vem está deprimindo nós. para baixo. Aí quem olha para nós e fala assim, ah, não sei que nem é, não quer não. Mas quando alguém vem e fala assim, rapaz, como é que aquele cara comecei a devorar aquele gafanhotão daquele tamanho? Rapaz, como é que aquela mulher comecei a devorar aquele gafanhotão? Que situação? Ela devorou assim, que engoliu? Ah não, o que que tem? Ah, rapaz, é deserto, vem comigo. Vou te mostrar, eu vou endireitar as tuas veredas e você vai saber. Porque o João Batista, ele é uma espécie de cobalha divina, um alguém que vai preparar para os outros virem. E a história fala que ele precisava cinco mil pessoas por dia. Quem vai seguir um João Batista que não aguenta comer um gafanhoto? Não aguenta um deserto. Mas Deus hoje, nessa noite, Deus está preparando nós. Então, lá onde você trabalha, você é um João Batista. Tem um monte de gafanhoto lá, não tem? Você é sincero? Tem, tem? Só que você não sabe, até hoje, o diabo não queria que o seu entendimento fosse aberto. Então, amanhã, quando eu vim aqui, você fala, opa, gafanhoto, vou comer. Quando eu vim, um gafanhoto, foi enviado para me destruir, para me deprimir, para me humilhar? Vou devorar com os dentes. Não vai não, porque eu sei que eu como o gafanhoto de dia e a noite papal revela para mim a revelação do mel. Eu sei que tem mel mais tarde, então, se eu como o gafanhoto, tem mel. Muita gente não prova o mel de Deus porque não come gafanhoto. Então, você vai sair daqui hoje, deixa Deus colocar a sua, te equipar com as vestes espirituais, deixa Deus escolher o lugar. Você tem que falar assim, Deus, tem que falar assim, Deus, o que o Senhor precisa de mim? Onde é que o Senhor precisa de mim, Deus? Onde é que o Senhor quer? É, Paulo fala assim, lá em Efésios, para eu encerrar, Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito. Só que a gente pensa que esse encher é eu, encher é a mim mesmo. Não? Encher-vos do Espírito, o Messias fala assim, falando entre vós, Gonçalvo. Então, como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Falando. Então, o que você escutou aqui hoje é o suficiente para te encher. Todos os hinos, tudo o que eu quis. Agora, você tem que fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Falar. Se você não falar, você vai morrer. Sabia? Ninguém morre, ninguém morre asfixiado por falta de ar. Sabia disso? Não. Ninguém morre por falta de ar. Ó. Vou morrer com ar aqui dentro. Por que que morrer? A falta da troca. Agora, você respirou o que pôde. Você vai ter que trocar agora. Você não tem que falar. Por isso que é que muita gente morre. Obesidade espiritual. Come, 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 come. Vai no culto, come, 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 come. E come o louvor, e come a palavra. Mas não? Fala pra mais ninguém. Sai daqui hoje. Escolhe alguém e fala. Olha o que eu aprendi hoje. Olha o zinho que eu ouvi hoje. Olha a palavra que eu ouvi hoje. E aí? Esse é enchei vus. Não é enchei-te do Espírito. Enchei-a-mim. Enchei-vos. No plural. Falando. Não é consumindo. É falando. Amém? Então sai daqui hoje. Que Deus possa te dar alguns gafanhotos bons pra você comer. Pra nós. Comer porque Deus quer dar crescimento. Tá? Deus não vai. Ah, eu vou facilitar pra ela ou pra ele. Não vai. Deus não vai facilitar. Deus é treinador por excelência. Deus é pai por excelência. Deus quer ver seus filhos maduros, estruturados. Filhos que aguentam a luta, a prova resiliente. Então vai ter gafanhoto. Vai ter humilhação. Vão querer pisar em você. Vão massacrar. Mas tudo isso vai ser alimento pra você crescer. E daqui a pouco esse mesmo povo que te deu gafanhoto vai querer esse mel. Porque vai olhar pra você com o rosto brilhando com mel. O mel da glória de Deus. O mel da revelação. E fala que quando o Jônatas tocou a sua vara no mel, que brilhou os olhos dele brilharam. Seus olhos vão brilhar. Como é que ela é humilhada tanto e os olhos dela brilham? Como é que pisam tanto e é o sorriso? O que é isso? É mel. É mel da glória de Deus na sua vida. Então você vai sair daqui hoje estruturado pra comer gafanhoto. Eu não vim falar que Deus vai tirar a luta. Não. Ele vai intensificar o negócio. Sabe por quê? Nós somos como ouro provado em quê? Sabia que se você conversar com ouro e falar assim, ouro? O que você quer? Começa a oração assim. Eu tô orando pra perder. Perder o quê? Tudo aquilo que tá em mim, que não é eu. Por que que se coloca um ouro no fogo? Pra tirar o quê? A impureza é ouro? Não. Só que a impureza tá onde? No ouro. Então precisa do fogo. Aí o ouro tá orando assim, ó. Papai, tira de mim algumas coisas que não sou eu. Eu quero perder tudo que tá em mim, que não é eu. É impureza. Então tudo que você perdeu até hoje, é porque não era seu. Então Deus só tá atirando a impureza. Amém? E é por isso que a gente passou por um fogo, por um deserto, por situações difíceis. Só pra isso. É porque você vai crescer. Então não desista, não entrega, não retroceda. Tem gente olhando pra sua vida. Tem gente se espelhando em você. O inferno tá batendo conta. Tudo, pai. Você vai numa vereda justa, numa vereda reta, andando em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto